Fala galera que me acompanha aqui no canal, estamos aqui mais uma vez terça-feira pra gente poder comentar e fazer aqui mais um quadro React Pedal Board Toda terça, 11 horas, a gente se encontra aqui pra poder reagir ao board de vocês inscritos que vocês estão sempre participando aqui no canal Pra você que já é antigo aqui do canal, já sabe como funciona não precisa muito explicar porque já sabe como é que funciona Caso você tenha caído aqui de paraquedas no canal, quero te desejar seja bem-vindo aí Tem muito conteúdo legal sobre guitarra, sobre equipamento, pedal, pedaleira, enfim Tem muita coisa legal aqui no canal dedicado pra você que é músico e guitarrista Então se você gosta do conteúdo que é gerado aqui no canal, eu te peço sempre pra você deixar seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações porque é assim que a plataforma funciona E você me ajuda muito quando você faz isso Já de cara, quero agradecer de coração você que já fez isso, já tá chegando deixando seu like, tá? E se você quer participar desse quadro e não sabe como, é muito simples É só você tirar uma foto bem legal do seu board, tirar ela bem quadrada com iluminação legal E mandar pra esse endereço de e-mail que tá aparecendo aí Cuidado pra você não digitar nada errado, tá? Se você digitar errado, não vai chegar E quando mandam, às vezes esquecem de mandar a foto do board, tá? Então, por favor, não dá esses moles aí pra você tá participando Eu sei que demora muito, são muitos e-mails, graças a Deus Mas vai sair um dia, quem sabe, né? Outra coisa que eu já queria também te falar Se inscreve lá também no meu canal secundário Onde é dedicado a videoaulas de guitarras Mais voltado pra Guitar Cam, ao vivo na igreja, né? Onde eu gravo o meu retorno do fone tocando na igreja ao vivo Pra você que às vezes quer aprender a fazer isso e tal Então, lá esse canal é mais dedicado pra esse lance aí Guitar Cam, Guitar Cover e videoaula de guitarra Você que tá aprendendo a tocar guitarra agora, já no início É interessante você dar uma olhada lá que eu vou botar a videoaula lá No padrão que você já via aqui com tablatura, com todas as dicas certinhas Ensinando como eu uso capotraste e tal Tudo no canal secundário, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Outra coisa também que eu quero te falar Se você usa pedaleiras e gosta de presets E precisa de presets prontos pra você tocar na sua igreja, na sua banda Seja lá quem for, eu sempre deixo disponível nas descrições dos meus vídeos O link pra você poder comprar os presets pra sua pedaleira Tem de várias pedaleiras aí O último que eu lancei é da GE1000 E em breve vai ter da GE250 que tá aqui na mesa, ó Então é isso Não tem muito o que falar Hoje são 10 bords, né? Toda vez que a gente faz redonda aí, né? 140, 150 A gente faz 10 bords aí Normalmente eu faço 6 Mas toda vez que eu não caso aí num número decimal Não sei se é assim, né? Ou centesimal Já nem sei mais qual número a gente tá Sinceramente eu realmente não sei Mas eu sei que é um número que vai casar pra 10 bords Então hoje vamos comentar 10 bords Vambora! E o primeiro borde que nós vamos comentar hoje Como eu falei, são 10 bords bem legais É o do Thiago Henrique Que é esse que você tá vendo na sua tela aí A gente já começa ali com o Crazy Cacti, né? Que é um pedal da Kaline A empresa chinesa Mesma empresa que produz o Pure Sky E esse Crazy Cacti, mano, é basicamente um clone do Full Drive MOSFET Sim, tem as mesmas chavezinhas de níveis de compressão Tem o circuito MOSFET ou Standard, né? Que aí você dá uma mudada no diodo do circuito Mas exatamente a cópia ali do Full Drive Tá com pouca grana, você gosta do som do Full Drive Que basicamente é um TS modificado O Crazy Cacti é uma das opções que tem aí de baixo custo, tá? Embaixo dele nós temos um pedal feito pela JoyFX Que ali você tem o 1971 do seu lado esquerdo E o Jane Ray do seu lado direito Dois pedais em uma única caixa, né? A gente chama ali de Dual Drive Que inclusive eu fiz o meu primeiro Dual Drive Lá em 2015 com a DMT, com o Fábio E aqui da JoyFX é a mesma coisa Mesmo padrão, só que aí você escolhe ali os drives que você quer Ele escolheu o 1961, que é baseado num RAT clássico, né? E do outro lado o Jane Ray Que ficou muito conhecido da Vermurã pelo Matheus Assato, tá? É um pedalzinho bem low gain Bem na onda aí de overdrive transparente, né? O pessoal chama assim, enfim É bem essa vibe aí E depois ele tem por último ali a Ampere Stage, né? A Ampere Stage 2 Ampere... Eu cismo em desfalar Ampere Stage A Ampere Stomp 2, né? Que é um produto muito bem vendido, né? Vamos falar a verdade Eu recebo muita pergunta sobre falar assim Eu fiz vídeos recentemente da GMU E de outras pedaleiras que sempre aparecem no canal A galera sempre pergunta Antes, fulana ou Ampere 2? Fulana ou Ampere 2? A Ampere 2 sempre vai estar na frente por conta do seu preço Pela entrega que ela tá Você pode botar Dual Delay Agora tem modo Senna Tem vários efeitos legais Você pode criar efeitos paralelos, sérios Enfim, esses recursos são recursos de pedaleiras tops e caras E ela te proporciona isso E você pode encontrar ela usada aí Num preço bem legal Com uma condição bem interessante Ampere Stomp acaba se tornando a melhor custo-benefício Nesse valor, nessa entrega aí Com relação ao que ela entrega com o seu valor cobrado Então ainda tá muito à frente É uma pedaleira muito legal Tem review dela aqui no canal completo Caso você queira assistir e tal Conhecer um pouquinho mais E também tem vídeo de Warship Preset Onde eu ensino a criar um preset Warship do zero Tem vídeo de Preset também, como eu falei Link na descrição Então basicamente é isso Tiago, obrigado por ter mandado essa foto Se eu puder dar o board Parabéns pelo board aí Acredito que hoje já esteja até mudado o seu board Vamos lá O próximo board que nós vamos comentar aqui É um outro board Ele já é mais na onda horizontal Que é o do Paulo César Que é esse aí que você tá vendo A gente começa com um pedal de overdrive ali Que eu faço a mínima ideia de qual seja Que não tem nome, nada ali Tá raspado Não sei se ele fez Se ele comprou Tem muita gente se aventurando Nessa praia de fazer pedal também Mas parece ser ali basicamente um Não sei, será que é um compressor? Eu ia falar que parecia ser um overdrive Mas agora eu fiquei na dúvida Será que é um compressor? Realmente eu não sei Do lado dele tem um clássico, né? O Puro Sky sempre aparece aqui no canal Que é um pedalzinho da Kaline Mesma empresa do Crazy Cact Eu citei o Puro Sky Tem review do Puro Sky aqui no canal também Caso você queira conhecer Pedalzinho baseado no Team Overdrive Que era um pedal de boutique E hoje está com os direitos com a MXR Grave, agudo, level e ganho Level ou volume Pedalzinho bem legal Bem, assim, eu gosto bastante Você acha esse pedal novo Por um valor de 160 e poucos reais E a entrega dele é excelente Assiste o review caso você tenha interesse Mas acredito que todo mundo conhece É um pedalzinho já bem rodado E bem famoso Do lado dele a gente tem ali O Crazy Cact do board anterior do Thiago Que como eu falei É um clone do Full Drive Então não vou mais falar Porque eu já falei tudo lá Embaixo dele ali A gente tem o M-Vave Chocolate Que pra mim, na minha opinião É um dos controladores mais baratos Que você vai achar no mercado Com uma entrega bem legal Ele vem com alguns recursos Que você pode usar via TRS Que é o cabo Ou você pode usar via MIDI Que é via Bluetooth Ou seja Se, por exemplo Eu liguei na GE1000 E na Flama FX100 Ele via Bluetooth Inclusive vai sair Na verdade vai sair não Saiu ontem O vídeo De como eu criei o preset Como eu criei não Como eu controlei a GE1000 No M-Vave Chocolate Via Bluetooth Se você que está interessado Quer aplicar na sua pedaleira É a mesma coisa Não muda nada É o mesmo conceito Assiste aí o vídeo Saiu ontem Aqui no canal Então O M-Vave Chocolate É um dos melhores controladores Com relação ao custo-benefício Claro que tem outros Você vai ter o Ampere Control Aqui no Brasil Tem a Saturno Pedrone Mas falando de China De barato Sem gastar muito O M-Vave Chocolate Atende bem Eu acho que o único contra dele Tem galera que gosta disso O fato de ser bateria Mas eu sinto certo medo De fato de ser bateria Eu preferia que ele fosse A alimentação de fonte Normal Pelo menos pra mim Acho que atende melhor Do lado dele nós temos ali O V-Express da Sony Cake Que é um pedal de volume E expressão Ah Anderson Pra que serve um pedal de expressão? Pra você controlar Parâmetros do seu equipamento No caso de uma pedaleira Por exemplo Ele tem ali Ampere 2 Que eu já ia falar esteja de novo Então você pode controlar O Def do seu Chorus Você pode controlar A Mix do seu Delay O Feedback do seu Delay A Mix do seu Reverb Você só programar Pra que você quer que ele controle Ele pode fazer o A-A Da sua pedaleira Tem o A-A Enfim Tem vários recursos Que o pedal de expressão Pode fazer Inclusive a Sony Cake Lançou recentemente O FlipVol Que é um pedal de volume E expressão Passivo Que é lançamento da marca E já tem review Aqui no canal Pra você assistir Então coloca aí FlipVol Sonic Cake Que você vai achar aqui No canal Um review completinho E nesse vídeo Eu mostro Como eu faço lá Pra configurar a expressão No caso eu usei HX como exemplo Pra controlar o Chorus O A-A Enfim Eu dei alguns exemplos Ali no vídeo Bem legal Review completinho Aqui no canal Dessa pedaleira Desse pedal na verdade Do lado dele Mais uma Ampero Stomp Como eu falei Muito bem vendida Tela touch Funciona muito bem Tem um processamento Muito avançado Dificilmente dá problema O negócio de travar E tal É uma pedaleira Que me surpreendeu Positivamente Pelo valor O valor é o que mais me atrai Por exemplo Uma das coisas Que me incomodam Um pouquinho Aqui na GE250 É uma baita pedaleira Mas O seu preço Ainda é muito caro A Ampero Sai na frente Entendeu Então Eu acho que a Ampero É a melhor custo-benefício Sim nessa praia Então basicamente é isso Paulo Cara Obrigado Você mandou a foto Pelo ao board Obrigado Valeu Participar aqui do quadro Tamo junto Parabéns pelo board Dando continuidade Aqui Vamos aqui Para o próximo board Que é o board Do Marcos Leandro Que é isso Você está vendo Na sua tela A gente começa Com um dos pedais Mais vendidos Da marca da Bosch Que é o SD1 O Super Overdrive Por que eu estou te falando isso? Porque no site Rever.com Que é um site americano É como se fosse O mercado livre Deles lá Só que com uma qualidade Bem melhor Você vai ter muitos Equipamentos mais tops E é mais voltado Para instrumentos O mercado livre Hoje em dia Aqui no Brasil É tudo Mas enfim Sempre todo ano Ele lança lá A lista O top 10 Mais vendido do ano E adivinha O SD1 Sempre está na lista E o DS1 Da Bosch Também sempre está Então Não é à toa Que é um pedalzinho Famosíssimo Super Overdrive Da Bosch É conhecida É um pedal simples Você tem ali Level Drive E a tonalidade Bem simples de mexer Esse pedal recebe Modificações também Que transformam o pedal Então é um pedalzinho Bem legal E ótimo Para fazer soma Com outros Overdrives Do lado dele Nós temos um pedal Da MXR Quando eu bati o olho Assim eu pensei Que fosse aquele Overdrive Do Zach Wise Mas não é O Signature do Zach Esse aqui É o Raging Drive Eu não conheço Esse pedal Mas ali você vê Que tem configurações Bem simples Level, tonalidade, drive E uma chavezinha No meio ali Que eu não sei Para o que é Não sei se está escrito Flat ali Talvez para dar Alguma encorpada Nas frequências graves E agudas Ou cortar Ou adicionar Umas frequências graves Como é por exemplo No The Qt Ainda ali para cima Nós temos ali Um simulador de gabinete De cabinet Que é o G312 Eu já vi esse pedal Na verdade eu vi um vídeo dele Eu nunca testei Pessoalmente Mas eu já vi um vídeo dele E é um pedal Que tem saída balanceada XLR Você pode ter simulação De gabinete Você pode ligar Simulação de microfone E escolher o falante Que você quer simular ali Enfim É um pedalzinho Bem interessante Me chamou a atenção Para a galera Que principalmente Hoje em dia Muita gente Que toca em linha Está cada vez mais Sumindo os amplificadores Então é mais uma das opções Para você poder Dar uma olhada depois Depois ele tem ali O reverb da Fórmula O RV1 Que é um reverb simples Você tem três modos De reverb ali O modulado O shimmer E o spring Que é um reverb de mola Então você escolhe qual o modo Regula os parâmetros E liga e desliga A hora que você precisar E depois ele tem O digital delay da E-Boss Na verdade O clássico DD3 Hoje nós temos DD3, DD5, DD6, DD7, DD8 Enfim DD20, DD200, DD500 Por aí vai Mas o DD3 É um dos bem legais Claro que não é o mais antigo Que o DD2 É um clássico Mas o DD3 Foi um dos que mais Vou dizer Ficou conhecido Mundialmente É um digital delay referência Vem várias pedaleiras Enfim Muito legal Bem interessante Na verdade Do DD5 pra frente Ele já tem tap tempo Tem várias paradas Pra você adicionar Alguns recursos a mais Que eles adicionaram no pedal Mas é um pedal famosíssimo Da Bose E por último ali Ele tem o Moe Radar Que é um pedalzinho Mini Onde você pode colocar Impulso response Por exemplo Tem muita gente que compra esse pedal Por exemplo Eu tenho a Zoom G5N Que é uma pedaleira Que é interessante Mas não tem impulso response Aí a galera gosta de usar O Moe Radar Nessas opções aí É uma opção legal Só ele reproduz muito bem A qualidade dele é alta De reprodução Dos impulso response Mas eu acho ele caro Eu acho um pedalzinho caro Hoje tem pedal mais Em conta Que entrega Igual Um pouquinho inferior A reprodução Mas não é De se jogar fora não Por exemplo O Sonic IR E agora o IR Box Da M-Vave O Sonic IR É o da Sonic Cake Então são pedais Que estão bem mais barato E faz o parecido ali Claro que esse aqui O Moe Radar tem mais recursos Mas aí vai do seu bolso Mas basicamente é isso Marcos Obrigado mais uma vez Por você ter mandado A foto sobre o pedal board Parabéns pelo board Tamo junto Valeu participar Dando continuidade aqui Vamos para mais um board Do Thiago Mas não é o Thiago Que a gente comentou Agora é o Thiago Seumi É esse que você está vendo Na tela aí A gente começa com um Politune ali Clássico Afinador bem interessante Polifônico O que quer dizer isso Você consegue afinar Todas as cordas Simultaneamente Caso você queira Você pode Do lado dele A gente tem o JHS Bonsai Pensa num pedal Que é bem interessante De overdrive Por exemplo Ah eu gosto do TS Mas eu gosto de outros A galera que é Meio indecisa De qual overdrive Comprar O JHS Bonsai É para você Porque ele tem Vários overdrives No mesmo pedal Então você tem As opções De poder ter Voices diferentes No mesmo pedal Você paga um valor E é como se você Estivesse comprando ali 5, 6, 7 pedais No mesmo pedal Então ali você vai ter Os Tubes Creams clássicos JHS 808 9, 10 Enfim Muita coisa legal No mesmo pedal Do lado dele Tem um dos pedais Que eu mais gosto Que é o BB Preamp Da Shocked Effects Inclusive O Black Box Da Rádio Custom Shop Que é um dos pedais Que eu mais gosto É baseado No BB Preamp Só que o da Rádio Custom Shop Tem umas modificações Bem legais Tem o nobezinho do médio Tem a chavezinha de compressão Coisa que esse aqui Não vai ter E... Mas falando do BB Preamp Original Original não Clássico É um pedal muito legal Baseado no Marshall Acho que se não me engano É um Marshall Plex É um pedalzinho cara Perfeito pra quem gosta de extrato Telecaster É um pedalzinho Que combina muito bem Com essa vibe Dessas guitarras aí Eu gosto bastante Tem um sustento legal Considerável E eu sou um fanzaço Tive um por muitos anos E me arrependo Me arrependia De ter vendido Agora eu tenho um Black Box Depois ele tem ali Mais um clássico Dos pedais Vamos assim O pai de vários outros pedais Que é o RAT Esse aqui é o original Então você tem ali Os nobezinhos Distorção, Filtro E Level Que no caso aqui É Volume O filtro Como eu já expliquei aqui uma vez Ele funciona diferente Da tonalidade A tonalidade Quanto mais pra direita Mais agudo ele fica O filtro Ele vai filtrar os agudos Então quanto mais pra direita Mais fechado O som do pedal vai ficar Enquanto mais pra esquerda Menos filtro Mais agudo passa Então é só isso Diferente Mas é um pedalzinho bem legal Inclusive o 1961 É uma variação do RAT Do lado dele tem um pedalzinho De tremulo da Bose O TR2 Eu já tive esse pedal no meu board No ano de 2016 Ou 17 Eu não lembro agora Com precisão Mas eu já tive esse pedal Um pedalzinho honesto Honesto Não tem muito o que falar Não tem tap tempo Você tem que regular o time ali na mão Caso você precise Mas é um pedal honesto Entrega bem essa variação Porque tem muito pedal de tremulo aí Que rouba muito sinal Joga teu sinal lá pra baixo Some com teu ganho Esse aqui não Esse aqui vai manter O teu sinal ali legal Mas E é isso Ele atende Atende bem Indo ali pra cima Nós temos o Nano Pog Pra quem ainda não viu Eu lancei Tem pouco tempo aí Umas duas semanas aí pra trás Eu lancei um review completo Do Micro Pog Que é a versão um pouquinho maior Do que essa do Nano Sim Tem diferenças entre eles Eu queria até inclusive Pra trazer o Nano Pog Aqui O Nano Pog O Nano Pog aqui também Pra poder comparar os dois aqui Mas se pintar Vai rolar Mas assim Conhecendo depois o pedal Eu percebi que O Micro Pog Ele funciona um pouquinho Mais analógico O som né O Nano tem um somzinho Mais digital Que eu não curti muito não Mas Tem gente que Passa batido E prefere ele Por conta do tamanho O Micro já é um pouquinho maior Ele toma mais espaço Assiste o review lá Que tá bem legal Eu faço ligações Drive antes Drive depois Enfim Faço várias coisas legais Com o Pog lá Pra você depois assistir Do lado dele Nós temos ali O Multistomp da Zoom O MS70 CDR Chorus delay reverb Que é um pedalzinho Como se fosse É uma pedaleira É um stomp box É um coringa na verdade Pro seu board Você tá precisando De modulações Ele tem modulações Bem legais Você pode trazer Alguns efeitos Do MS50 pra cá Via software no PC Isso aí é possível Eu já fiz isso Eu tinha um MS50 E ali você tem Simulação de amplificador Você tem Cabinete Mas sem impulso Response Você tem delay Reverb Distorção Overdrive Scoros Delays Reverbs Enfim Um milhão de coisas Que você pode colocar Nesse pedal E usar ele de forma Variada Tem muita coisa legal Ele pode Ele pode funcionar Até seis efeitos Simultaneamente Juntos Ligados Sem dar nenhum problema Então é um pedalzinho Bem legal Ele é estéreo também E por último Ele tem ali O RV6 da Boss Que é um pedalzinho De reverb É uma evolução Do RV5 O RV5 tinha o modo Modulado Spring Enfim Os clássicos Faltava o Shimmer A Boss foi lá Lançou o RV6 Adicionando o Shimmer E algumas coisinhas A mais ali Mas eu sempre falo Que meu favorito Continua sendo o RV5 Mas é um pedalzinho Bem legal E é estéreo também Tá bem legal Reverb tem que ser estéreo Né cara Não tem jeito Então basicamente é isso Tiago Mais uma vez Obrigado por você mandar fotos Pedalboard Parabéns pelo seu board Tamo junto Valeu participar Próximo pedalboard Um pouco menor Mas não menos importante É o do Gustavo Alves Que é esse que você tá vendo aí Pedalboard tá em construção Você tem ali O volume ou A Da Sony Cake Um pedalzinho Que funciona como volume Ou A Um dos custos benefícios Bem interessantes Que você vai encontrar aí Nessa vibe Do lado dele Você tem o Vintage Overdrive Sapui A Sapui Se não me engano Ela é uma das variações Dessas empresas Que a gente já conhece Da China Tipo assim Eu não sei se é a Joy Mas tem a Joy E a Joy Tem uma segunda empresa Que é a Sapui Sempre tá rolando Essas paradas na China E eu não sei agora Não lembro de cabeça De quem a Sapui É derivada Mas acredito que seja Da Joy Mas não vou dar certeza Esse Vintage Overdrive É um TS Tá gente Tudo isso Do lado O Coveive O Coveive tem review Completo dele aqui no canal Inclusive esse vídeo Já passou mais de Cento e poucos mil visualizações Tem vídeo que eu ensino A importar Impulse Response Tem vídeo que eu ensino Como eu uso No modo Live No modo Precess Tem bastante conteúdo Do Coveive Aqui no canal Gosto bastante desse equipamento Pra estudo em casa É um dos melhores Que você vai gastar pouco Não vai fazer barulho Vai incomodar ninguém Dá pra gravar com o celular Então assim Quebra um galhão Uma árvore na verdade E por último Ele tem o Levitate Da Sonic Cake Que é um pedal de delay E reverb junto No mesmo pedal Tem review também Dele aqui no canal Pra você assistir Caso você esteja interesse Nós estamos falando De um pedal de delay Delay e reverb Reverb é um plate Que é um reverb De chapa de aço E o delay Se eu não me engano É um delay digital Então você consegue ali Tem tap tempo E ele também tem Modo Tails Que é você manter A cauda do efeito Quando você desliga O efeito Então um pedalzinho Bem legal E um pedalzinho barato Baratinho Pelo menos na época Não sei hoje Mas estava barato Então é isso Gustavo Obrigado Você mandou uma foto E o pedalboard Parabéns pelo seu Borde Tamo junto Valeu Participar aqui do Quarto Próximo pedalboard Continuando Tentando continuar Porque são muitos Bordes Cansa a gente Vamos lá É do Nicolas Ferreira Que é esse Borde Também De construção Dois pedaizinhos Da Kaline Pure Sky E o Orange Brux O que são esses pedais O Pure Sky É um clone Do Team Overdrive Como eu já falei E o Orange É um clone Do BB Preamp Então você vai ter As equalizações Do BB Preamp Inclusive Funciona muito bem Você que está com pouca grana Não pode gastar muito E gosta do BB Preamp Essa é uma ótima opção Para você pegar Uma combinação bem legal Essa que ele fez Do Nicolas Depois ele tem ali A Ampero Mini Que todo mundo Achava que ia ser A Ampero Stomp Versão menor Mas não Ela só tem a cara Da Ampero Stomp Mas todo O seu circuito Todo o processamento Que tem ali interno É da Ampero MP80 Então você vai ter ali Amplificadores Delays Reverbs Modulações Na vibe Da Ampero MP80 Por que eu estou te falando isso? Que não dá para fazer Dual Delay Não dá para fazer Dual Reverb Não dá para fazer Entendeu? Esses recursos Que só tem mesmo Na Ampero 2 Aqui não Aqui é bem mais simplificado Ela é estéreo? É, mas você tem que comprar Um cabo Y Que é aquele cabo Com uma entrada Estéreo Entrando nela E saindo dois cabos L e R E aí você consegue usar Ela em estéreo Na época eu não tinha esse cabo Hoje eu tenho ele aqui Mas eu não tenho mais Essa pedaleira aqui comigo Mas como eu falei Tem review completo Dela aqui no canal Tem vídeos fazendo com ela Inclusive Presets Aqui na descrição Do vídeo Pedaleira bem legal Tá? Um custo-benefício interessante E do lado ali Ele está usando um controlador Eu acho que é Provavelmente para subir E descer bancos Ali na Ampero Mini Então é isso Nicolas Obrigado por você mandar Fotos para o pedalboard Parabéns por participar aqui Valeu Tamo junto Próximo pedalboard Que a gente vai comentar É do meu chará Anderson Leone Que é isso que você está vendo aí A gente começa ali em cima Com o Polytune A versão maior A gente viu lá para trás Era a versão mini Esse aqui é a versão maior Tamanho de pedal No MXR Mas é a mesma vibe Afinador Polifônico Do lado dele Nós temos o MXR Dynacomp Que é um compressor Bem conhecido também Bem antigo Ele tem dois nobezinhos ali O sensitive E o output Que é a saída E a atuação do compressor Eu usava exatamente Nessa configuração Que ele está usando ali Ele é bom para somar com drives Mas teve uma época Que ele começou a me incomodar Por causa do ruídozinho Que ele trazia E eu acabei desfazendo Esse pedal Mas é um compressor interessante Depois ele tem ali Da Moer Deitado ali branco É um Puri Boost Da Moer Que basicamente É um clone do RC Booster Da Shocked Effects Que é um Como é que eu vou dizer É um booster com ganho Com grave e agudo ali E level Para você regular Pedalzinho bem legal Para quem curte extrato Eu gostava bastante Desse pedal Ele é o custo-benefício Para quem não pode pagar Por exemplo Num RC Booster Que custa quase R$800 Usado Indo ali para baixo Nós temos o SD1 Da Bosch Como eu falei Um dos pedais mais vendidos Da empresa Clássico Ótimo para fazer soma De overdrive Um pedalzinho bem simples Finalidade Ganho e level Não tem muito o que falar Do lado dele Nós temos o Punchbox Que é da Furman Inclusive Esse pedal já sofreu Algumas modificações Algumas alterações Não sei se só na carcaça Ou no circuito também Mas é um pedalzinho Bem antigo da empresa Da Furman Inclusive é um dos mais vendidos Ele junto com o Tube Drive E agora o Myth of Tones O RV1 São os pedaizinhos mais vendidos Da marca E o Punchbox A gente está falando De um pedal de ganho Considerável Ele pode funcionar Tranquilamente ali Como um Mid-Gain Ou High-Gain De boa Basicamente ali Bem naquela onda Marshall Do lado dele Nós temos o volume Aua da Sonic Cake Que já falamos ali Ele só botou uma fita no meio Mas é o volume Aua da Sonic Cake Dá para perceber E indo para o outro lado Ali do borde dele A gente tem ali O Time Machine Da Vox Que é um pedal de delay Eu não conheço esse pedal Na verdade Essa linha da Vox É a mais antiga Inclusive tem aquele Ice Nine Eu acho que é isso Que é um pedal branco Da Vox Signature do Joyce Atriani E esse aqui É o Time Machine Que é um delay Agora eu não sei Se ele é um delay Analógico Digital Parece ser digital Você tem ali Os times ali Mil milissegundos 500 milissegundos Acredito eu que seja Ou é analógico Tem ali em Hi-Fi E Low-Fi Eu não sei Realmente Não sei dizer Mas como eu falei Eu não conheço Esse pedal Nunca testei Nunca pintou por aqui não Ali do lado Ele tem um looper Da Amon Eu nem sei como é Esse looper Eu já quase comprei ele Para poder usar aqui no estúdio Para fazer umas bases Mas eu fiquei com medo De investir Depois você me diz Oxará Se você está assistindo esse vídeo Como é que é esse looper Se vale a pena Se ele grava deteriorando Perde qualidade Ou se é ok Se dá para usar Indo lá para cima Ele tem um pedal de flanger Da Bosch Que é muito conhecido E interessante desse pedal O flanger Para quem não conhece Ele anda junto com o phaser ali O que vai determinar Se ele vai funcionar Como um flanger ou phaser É a curva A solenoide Ou quão aberta Ou fechada Você vai querer E a velocidade Dessa curva Então ele tem duas regulagens Que ele colocou ali Na fita Para ele poder Mais ou menos lembrar Como é para setar O phaser Ou o flanger Depois ele tem ali O pedal da Moir 006 Que esse pedal aqui Se não me engano É um micro preamp Da Moir Na época saiu Vários preampos Se não me engano São 21 22 Sei lá São vários números E entre esses aí Você vai ter Vox AC30 Fender Deluxe O 5150 Mesa Bug Marshall JCM Enfim Os clássicos Os clássicos E esse aqui O 006 É um fender Se não me engano É um fender deluxe Ou um fender bassman Agora não lembro de cabeça Você quer um fender Mas é um preamp interessante Você tem grave, médio, agudo Além de level E ganho E sem contar Que o pedal também funciona No modo Como se fosse o clean E o modo mais crunch Do amplificador Como se fosse canal 1 Canal 2 do amplificador E dependendo do high gain Você vai ter clean E high gain mesmo Por exemplo Um mesa bug Pedalzinho interessante E depois por último Ele tem ali O RV5 da Bosch Como eu falei Um dos pedais de reverb Que eu mais gosto O reverb modulado Desse pedal É fantástico Eu acho maravilhoso Um pedalzinho resistente Acho a entrega dele Excelente Acho que a procura Cresceu tanto Por esse pedal Que acabou subindo Muito o valor dele E hoje está caro Você comprar um RV5 Antigamente Você achava ele Por 500 reais usado Isso Bastante tempo Mas hoje em dia Já está mais difícil Bem mais difícil Mas se você achar Num preço bom Vale a pena Dar uma olhada nele Meu xará Obrigado Você mandou a foto Você para o pedal board Valeu mesmo Por mandar Tamo junto Obrigado Participar aqui do quadro Valeu mesmo Vamos continuar aqui Agora com o próximo board Como eu falei Hoje são 10 boards Se você está curtindo Esse quadro aqui Não esquece De deixar o seu like Não sai desse vídeo Sem deixar seu like Pelo amor de Deus Então continuando aqui O próximo pedal board Que nós vamos comentar É o pedal board Do Ricardo Que é isso Você está vendo Na sua tela Pedal board Bem grande Começamos lá em cima Com o Pure Sky Como eu falei Clone do time Overdrive É um pedalzinho bem legal Super barato Então vale a pena Dar uma olhada também Tem review no canal Aqui já falei isso Depois ele tem ali O S Dream da Joy Esse pedal aqui Ele é um clone Do Sir Hyatt Que é um pedal de distorção Alguns chamam de distorção Mas eu não acho Que eles tenham tanto ganho Assim não Mas é um pedal interessante Ele funciona mais ali No segundo Terceiro nível De ganho Pedal interessantíssimo Baseado nos amplificadores Da Sir E esse aqui é um clone Um dos primeiros pedais Da Joy Que chegou no Brasil Junto com o Vintage Overdrive Do lado dele Ele tem o Noise Gate Da Rowin Que é um pedalzinho Para tirar o ruído Para você tirar Aquele hammerzinho Chato que às vezes vem Indo ali para o lado dele Do lado do borde Nós temos ali O Harmonizer Da Tones Line Se eu não me engano É Tones Line O Harmonizer Basicamente é para você Mexer com intervalos Você trabalhar com intervalos Dobras de guitarra Eu acho que é isso Nesse pedal Mas normalmente é isso E ali você tem Oitava dor Você pode trabalhar Com uma oitava Até duas oitavas Dependendo do pedal Esses pedais Baratinhos Eu sou meio Pé atrás Com relação A Harmonize Porque a Harmonize Não é um efeito Simples de reproduzir A gente pode ver isso Inclusive nas pedaleiras Às vezes a pedaleira É top E o Harmonize O oitava dor É um pífio Eu vou te dar o exemplo Da Ampere 2 Uma pedaleira top Dele é legal Reverb maneiro Overdrives Amplificadores Recursos tops Paralelo Ligar cada Amplificador Em cada saída Mas aí chega No oitava dor Não sei agora Depois da atualização Mas antes da atualização Era horrível Era pífio O oitava dor Da Ampere Então eu fico Meio com o pé Atrás aqui Depois ele tem Mais um pedal Da Rowling Que é o compressor Então você vai ter Volume Equalizador E compressão Uma chavezinha De treble Ou normal Para você dar Um brilho a mais No efeito Quase ali Escondido Embaixo Na parte inferior Do borde Você tem Um afinador Da Swift Audio Que inclusive Esse afinador Já tem duas versões O C10 e o C20 Muda pouca coisa O C20 Ele é mais boleado E tal É a mesma coisa É um pouquinho mais bonito Só isso Deram uma melhorada Mas é afinador Do lado ele tem ali O volume A da Sonic Como eu falei Um volume A Provavelmente ele deve estar usando Como o A Já que a Bose GT1 Que está ali do lado Tem pedal de expressão E falando da Bose GT1 Pedaleira muito legal Linha de entrada da Bose Já está um pouquinho mais datada Porque ela não tem Impulso response Não tem todos os recursos Que as pedaleiras chinesas Estão vindo agora Mas é uma pedaleira muito boa Qualidade Bose Então você vai ter um clean bonito Você vai ter um overdrive legal Bonito Um delay ok Entendeu? Então é uma pedaleira bem interessante Inclusive as modulações Mano Coros Essas paradas assim A Bose manda muito bem Não tem o que reclamar E como eu falei Que ela não tem impulso response Ele está usando ali do lado Um pedalzinho do IR loader Que é o Sonic IR Como eu falei lá Ele faz a mesma ideia Do Moon Radar Só que no Moon Radar Você tem preamp E tal Tem uns recursos a mais Aqui não Aqui é mesmo A simulação de impulso response Gabinete Falante né No caso Então você pode carregar ali Se não me engano Se não me engano São 11 impulso response Que você pode carregar Com a qualidade ok Ah meu impulso response Se não leu Tem uma possibilidade De você ir no site da Sonic Cake E lá você converter o arquivo Para que ele possa ler No próprio site Tem essa opção lá Para você fazer Para você não ter mistério Depois ele tem ali O Dual Switch Provavelmente para controlar Alguma coisa Não sei se no Time Force Ou se na GT1 Acredito eu que seja No Time Force E falando no Time Force É um pedal de delay Uma pedaleira de delay Voltados para delays Então você vai ter Digital delay Tape delay Real echo Real echo Os outros delays clássicos Que a gente já conhece O Analog Mas qual que eu lembro Ping Pong talvez São os delays Que a gente já conhece Tudo ali Para você poder salvar Presetar Ela tem esse lance De você poder Presetar os delays ali Deixar tudo Meio que pré-programado Tem tap tempo Uma pedaleira bem legal O que eu vejo Muito o pessoal Falar dela É que ela tem Uma questão de durabilidade Inclusive um colega meu Que eu não vou citar o nome aqui Tem uma que comprou Na loja Loja física Zero bala E depois de usar Algum tempo Simplesmente A pedaleira Desligou Não liga mais Enfim Ele foi ver o conserto É praticamente O valor de uma Inclusive o equipamento Está parado Na bancada dele Depois ali Ele tem um pedal De buffer Para poder dar Uma levantada No sinal Afinal São vários pedais Que você está vendo No board Inclusive com pedaleira E por último Ali tem o mini Universe da M-Vave Que é um pedalzinho De reverb Da marca Inclusive tem review Dele aqui no canal Também Caso você esteja Interessado em conhecer Um pouco mais São 11 modos De reverb Você escolhe ali Nobzinho Do meio Da parte superior Qual o modo Que você quer Simular Testar E aí regula Os parâmetros Conforme o seu gosto Pedalzinho interessante Inclusive eu fiz um vídeo Comparando ele Com o FS02 Da Flama Tem aqui no canal E também comparei ele Com o Cailane Se eu não me engano Tem aqui também No canal Basicamente é isso Ricardo Obrigado por você participar Valeu por mandar foto Você pediu ao board Parabéns pelo board Tamo junto Obrigado mesmo Por participar aqui do canal Bom, estamos caminhando para o fim Mas ainda falta um pouco Próximo board Que a gente vai analisar aqui Vamos conhecer É o board Do Anailson Valério Que é esse que está vendo Aí na sua tela A gente começa Com um compressor Da Coco Ali no cantinho Bem na parte direita Ali no inferior Compressorzinho Baseado nos compressores Do Kille Tem gente que gosta Tem gente que fala Que tem ruído Eu ainda não sei dizer Muito bem Mas é um pedalzinho barato Vale a pena Às vezes o investimento Depois ele tem um pedalzinho Da Zen Effects Para quem não conhece Zen Effects É uma empresa nacional Bem interessante Vale a pena você conhecer O trabalho dele E esse aqui Se não me engano É um Morning Glory Você tem ali A tonalidade O drive O volume E a chavezinha de cut De corte de agudos Depois do lado Ele tem o Super Overdrive Como eu já falei Já nos boards anteriores O pedalzinho da Boss Tanque de guerra Não dá problema Ótimo para fazer somas Com outros overdrives Aí depois ele tem O Fire Ultimate Distortion Que é um pedalzinho da Fire Inclusive a Fire Tem um vídeo Que eu fiz domingo agora Respondendo perguntas Que o pessoal A primeira pergunta Que foi a seguinte E a Fire O que aconteceu Onde está ela Eu realmente não sei Se você sabe O que está acontecendo Pergunta aí Bota aqui nos comentários Mas a Fire Na época Fez sucesso Endorsou várias Uma galerazinha Bem famosa Fez um sucesso Considerável Mas hoje Não se vê E esse Ultimate Distortion É um pedalzinho Bem na onda Para quem gosta de rock Bem agudinho Não curti muito não Depois ele tem Um dos pedais Mais vendidos Da marca da NIG O AS1 O Amp Simulator Esse pedal ali Você tem três simulações De amplificadores Clássicos É um Fender Um Marshall E um Mesa E além desses três amplificadores Você tem três canais Que é o Clean O Crunch E o Lead Eu acho Ou o High Gain Eu acho que é o High Gain É o Clean O Crunch E o High Gain Então cada amplificador Você tem três opções No Fender tem o Clean O Crunch E o High Gain No Mesa E no Marshall É a mesma coisa E além disso Você tem as opções De microfone Você quer desligado No centro Ou mais no canto E falando do pedal em si Você tem Drive Low High Gain Caraca Que confusão Você tem Drive Low Mid E o High Que é Drive Médio Agudo Além de Level E Booster O pedal também tem um booster Para você poder utilizar Um pedalzinho bem completinho Que muita gente usa ele Como Drive principal Muito famoso Indo lá para cima Nós temos o Chorus O Super Chorus da Boyz O CH1 Esse pedal aqui É um dos primeiros Chorus da marca Que veio com um equalizador Um nobezinho dedicado Para a equalização Para você mexer No grave ou agudo Do seu Chorus Antigamente era Death Rate Depois eles adicionaram aqui O equalizador Bem legal A Boyz tem muito Chorus Super Chorus Chorus Vintage Chorus Assemble Entre outros São muitas variações De Chorus da marca Do lado dele Nós temos o Analog Tap Tempo Delay da NIG Da linha Pocket Essa linha Pocket É uma linha pequenininha Ele chama de Pocket Mas de pequeno Não tem muita coisa E esse aqui é um delay analógico Então não tem muito mistério não Tem tap tempo Isso aqui é legal Depois ele tem o Pokverb da Amon Esse aqui também é Delay e Reverb Juntos No mesmo pedal Você pode usar Só o Delay Só o Reverb E o Delay e o Reverb Juntos Aí fica a seu critério Tem uma chavezinha ali Para você escolher Qual a combinação Que você vai mais se adaptar Tem que ficar só ligado ali Qual a combinação É quem com quem Para você fazer Presetar ele de uma forma bem legal Então dá para presetar Um pedalzinho bem interessante Há tempos atrás Estava bem baratinho Hoje em dia está mais caro Eu queria trazer esse pedal Aqui no canal Mas infelizmente Não consegui ainda E por último aqui Ele tem o Sonic IR Da Sonic Cake Que é um IR Loader Para você carregar Os Impulso Response Como eu falei Já no board anterior Então basicamente é isso Anaílson Cara, obrigado Você manda a foto Para o pedalboard Parabéns por participar Mais uma vez Obrigado Tamo junto Valeu mesmo E agora chegamos No último board de hoje Que é o board Do Daniel Ferreira Que é esse board Que você está vendo aí A gente já começa ali Com o FV50 da Bose Um pedalzinho bem legal Se não me engano É o mais barato Da marca que você vai encontrar Tem o FV500 E por aí vai E aí já aumenta muito o preço Esse FV50 É o mais barato Que você vai encontrar Pedalzinho honesto Eu tenho um aqui Inclusive eu uso Não me dá dor de cabeça Pedalzinho tem entrada E saída estéreo Para caso você precise Dessa ligação Lá em cima Dynacomp Já falei Compressorzinho da MXR Bem legal Só tem um ruidinho Que me incomoda Indo ali para baixo Full Drive MOSFET Esse aqui é o original Da Fulltone Inclusive a Fulltone Que parou de fabricar pedal E agora já voltou A fabricar de novo pedais Para quem não sabe O Fulltone Ele é uma variação De Tube Screamer O circuito dele é clássico Um Tube Screamer Com booster adicionado Nível de compressão Uns negocinhos a mais Ele ficou muito famoso E é um pedalzinho bem legal Eu tive por muitos anos Depois ele tem ali O SD1 da Boy Super Overdrive Como eu falei É um pedalzinho clássico Apareceu bastante hoje O SD1 fez sucesso Indo lá para cima Ele tem o Tony Creamer Da Tonink Que é um pedalzinho Também que pode ser usado Como várias opções Ele tem ali Duas chavezinhas Uma chamada Hit E outra Cream Que o Hit é meio cabeçote Com cabeça ali Red, Cream ou Green E o Cream Que aí seria o BB O RC ou Coat Pedalzinho mais Bem na onda ali De primeiro e segundo estágio Nessa vibe aí E booster Depois ele tem ali O MS50G da Zoom Esse eu já tive Como eu falei É um pedalzinho coringa Inclusive tem vídeos aqui No canal de modulação Como eu usava ele Eu usava ele como preamp Inclusive tinha até Um controlador via USB Para ele Feita pela Pulsatrix Acho que é Pulsatrix O nome da empresa Procura depois Na rede social Acho que deve achar É um pedalzinho legal Tem impulso Tem amplificador Tem modulação As modulações são bonitas O chorus desse aqui É maravilhoso O chorus da Zoom É um dos melhores Na minha opinião Delay Os reverbs são bonitos Um HD reverb Entre outros O delay é bonito Então um pedalzinho coringa Depois ele tem ali Um RV3 Pedalzinho raro Raridade você ver Um RV3 da Bose Um reverb Bem antigo Depois ele tem um arite Que é o pedalzinho De booster Da Fire Custom Shop Para você adicionar Decibéis ali Um booster clean E por baixo ali Por último Ele tem um DD7 Da Bose Como eu falei A partir da linha DD5 ou 6 Agora eu não lembro de cabeça Ele tem um tap tempo Então você tem um pedalzinho Branco ali Para fazer A função de tap tempo Do pedal Um pedalzinho bem legal E o fato de ter tap tempo É um adianto Basicamente é isso Daniel Obrigado Quero agradecer A todos vocês Que participaram Do quadro de hoje De coração mesmo Valeu mesmo Mandar foto Pedalbord E se seu bode Se seu bode Se seu bode não apareceu Não fica triste Porque realmente São muitos e-mails Em breve Pode aparecer aqui O seu bode Mas não esquece De mandar seu e-mail Também para você Participar Então é isso galera Quero desejar a vocês Uma ótima semana Para você que está sempre Aqui no canal Muito obrigado Valeu por valorizar O trabalho que é feito aqui De coração mesmo Vocês são demais Tamo junto aí galera Boa semana Fique com Deus Até a próxima Valeu